Bom dia a todas e todos. Eu sou a Divalúcia Galtério Conde, professora aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade de Educação e presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Faço parte da comissão organizadora deste sétimo congresso ao FEPSI, que se realiza de 5 a 8 de setembro próximo, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos, companheiros e companheiras, professores, pesquisadores e estudantes de psicologia de toda a América Latina. Precisamos nos encontrar, precisamos estar juntos para produzir, pensar, refletir, debater sobre os rumos da psicologia, seu processo de contribuição teórica, científica e prática para as nossas populações. Sejam bem-vindos, participem, venham ao Rio de Janeiro, são todos muito bem-vindos.